Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast, eu sou Helena Margarida, especialista em cripto e assuntos aleatórios. E hoje eu estou aqui com o Vitor Savioli da Velotex, seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar de impostos, impuestos, coisa que brasileiro adora, principalmente os investidores. Tema gostoso. Tema gostoso, tema maravilhoso falar do leão. Então explica pra gente rapidinho o que é a Velotex, o que vocês fazem e de onde surgiu a ideia para montar. Vamos lá, o Velotex é uma plataforma que ajuda qualquer pessoa, principalmente os investidores, a calcular os impostos em poucos cliques. A gente começou ali no finalzinho de 2020 com a ideia mesmo de ajudar principalmente o investidor em bolsa de valores a fazer as contas, porque quando você pega as regras do imposto aqui na Bolsa Brasil, é uma pra ações, é uma pra ETF, é uma pra fundo imobiliário, é uma pra day trade, enfim, é um brolho muito grande e com a sofisticação do investidor acabou surgindo essa necessidade. Então eu que já vinha do mercado financeiro e estava trabalhando nessa parte de educação fazia quase 3 anos, percebi isso e junto com o meu sócio Eduardo, a gente teve a ideia de na época montar a plataforma chamada Bolsep, que era basicamente uma calculadora simples ali para as transações em bolsa de valores e aí a gente foi conversando com os usuários e foi pegando feedback, melhorando a plataforma e incrementando também as funcionalidades. Então a gente colocou ali a função para calcular o IR de investimentos no exterior, depois a gente colocou para calcular os investimentos de criptoativos, agora a gente está bem focado em fazer a parte do IR no mal completa, para quem é investidor e para quem também não é investidor, tudo sempre focando em ter uma solução simples e rápida, onde é bastante intuitivo, onde não é tão intuitivo assim, a gente tem vídeos tutoriais para ajudar e enfim, para simplificar de fato aí a vida de quem investe ou de quem tem renda, para focar naquilo que principalmente o investidor realmente gosta, que é de fato investir, que é ver os conteúdos de vocês e reduzir também a barreira de entrada para mais investidores. Tem muita gente que fica com esse pé atrás, com esse medo, mas eu não vou saber fazer, como é que faz? Então a gente também, é do nosso propósito querer reduzir essa barreira de entrada para cada vez mais a gente mudar a cultura de investimentos aqui no Brasil. É muito louco, né? Porque assim, o sistema tributário no Brasil é super complexo, mas só de imposto de renda, tem aquele regulamento do imposto de renda comentado que você deve conhecer, que é uma bíblia, assim, nesse calhamaço de coisa. Então basicamente o que vocês fazem é trazer a tecnologia para essa bíblia, implementar tudo que está dizendo nessa bíblia do regulamento do imposto de renda. Exatamente, e também porque quanto mais tempo a pessoa passa investindo, ela tem mais histórico ali, ela tem que calcular todo o custo médio da história que ela investe em determinado ativo, então a complexidade vai aumentando e também dá para você montar ali estratégias para ou você aumentar a valor a restituir ou pagar menos imposto. E também é um tema que acho que em todos os países é bastante delicado, mas aqui no Brasil, você fala na Recife Federal, todo mundo fica com medo. Então é um pouco também para a gente desmistificar isso e ajudar no final do dia os investidores. A gente também está atuando agora com contadores parceiros, porque assim, tem, obviamente que a gente enxerga o contador como uma figura muito importante na questão da confiança, de entender também a vida ali da pessoa como um todo, não só na parte de investimento, na parte de renda mesmo. Então a gente tem contadores parceiros que utilizam a nossa plataforma também e a gente está basicamente aí trabalhando para mudar essa cultura aqui no Brasil. Sensacional! E aqui no Brasil, né, parece que o investidor gosta de pagar imposto, né? Da onde você acha que vem isso? É da sensação de eu só pago imposto se eu tiver lucro? Da onde você acha que vem isso? Eu acho que a gente pode separar as pessoas em alguns grupos. Tem aquele grupo, que eu já tive alguns clientes assim, que a pessoa sabe que tem que pagar imposto, mas, ah, deixa para lá, ninguém vai... Eu sou pequeno, eu sou pequeno, então ninguém vai vir atrás de mim, ninguém vai perceber. Só que, na verdade, a Receita Federal sabe de tudo, né? Tem aí várias conversas no mercado que a Receita Federal tem um computador de oito andares que vai para a terra, não sei o que, coisas assim bem complexas, mas a grande verdade é que se tem uma coisa que funciona muito bem aqui no Brasil, é essa parte da inteligência, da receita e tal. Então tem um grupo de pessoas que tenta escapar e aí no final do dia não consegue e acaba pagando mais imposto, multa, juros, desnecessariamente. E tem um outro grupo de pessoas que, por desconhecimento mesmo, acaba pagando mais imposto. Acho que isso ficou muito evidente no ano passado, saíram várias matérias em jornais sobre isso, que no período do IR anual, vários investidores descobriram que eles deveriam ter pago imposto e que eles não pagaram e aí pagaram muitas multas, enfim. Então acho que tem os dois grupos. O que a gente está tentando fazer é diminuir esse gap de conhecimento e também facilitando todo o processo, né? Acho que também tem algumas pessoas que, justamente essas que sabem, mas que não vão atrás e que não tendem a manter essa diligência porque dá trabalho, né? Ou dava até a gente conseguir simplificar. Ou também acho que tem mais uma coisa também, né? Quando você é investidor, principalmente quando você tem movimentações, você precisa se conscientizar que o teu período de apuração de imposto é mensal, ele não é anual. Tem isso também, é. Né? Então todo mundo deixa para fazer a declaração de ajuste anual, que chama ajuste, exatamente por isso. E aí nessa hora descobre que deveria ter pago um monte de ganho de capital lá para trás, não pagou aí, vem multa, ajuste. E não só isso, né? Se você... Acho que uma coisa importante também é se o investidor faz as contas ali mensalmente, que é o correto, né? Tem um senso comum, às vezes o investidor ele acha que, ah, eu sei que eu vou ter que pagar imposto, então eu faço a conta. Quando eu tive prejuízo ou quando eu tive lucro, mas não tenho que pagar imposto, eu não faço essa conta. Isso, na verdade, é ruim. Por quê? Porque se ele teve um prejuízo, por exemplo, ele pode compensar aqui no ambiente da Bolsa de Valores aqui no Brasil, já é bom ele já ter isso calculado, porque aí no próximo mês que ele tem lucro ele já compensa e também fica mais fácil de manter esse controle, né? Mas pouca gente faz isso, né? A verdade é que pouca gente faz. Faz parte desse processo de educação do investidor mesmo. Então, aí agora falando um pouco sobre ativos financeiros e suas declarações agora, na tua opinião, qual é o mais chato para se declarar? Olha, eu acho que o mais chato... Não vou dizer o mais chato, mas... Você nunca vai falar que é chato, né? É teu trabalho, você acha declarar tudo legal. A gente está se esforçando aqui para deixar simples. Acho que chato, enfim, acaba sendo um julgamento, fica chato porque o processo é trabalhoso. Tá bom, mas complicado, então. Mas eu acho que o que gera mais confusão são as próprias ações. Jura? É, porque a regra das ações é aquela regra que se você vender até 20 mil no mês e tiver lucro, você não tem que pagar imposto sobre esse lucro. Se você vender acima dos 20 mil no mês e tiver lucro, aí você paga o imposto sobre o lucro, que são os 15%. Só que qual que é a confusão? Primeiro que o pessoal acha que tem que pagar imposto só acima do que vendeu de 20 mil, não em relação ao lucro. O pessoal também gera confusão que isso vale para todos os ativos na Bolsa, mas isso também não acontece, fica só nas ações brasileiras. Então, eu acho que é a regra que acaba gerando mais confusão na cabeça dos investidores, porque como ele tende a extrapolar para os outros ativos também, na hora de comprar ou vender, ele acaba não lembrando muito disso. Muita gente confunde. Ah, mas é se eu lucrar 20 mil ou se eu vender 20 mil? Então, essa simples regra acaba gerando muita confusão. Se ela existisse para todos os ativos ou para nenhum, acho que geraria menos com confusão do que acaba gerando hoje. Inclusive, a gente recebe recorrentemente várias dúvidas do tipo, ah, vendi um ETF aqui, mas foi abaixo de 20 mil. Por que eu estou tendo que pagar imposto? Então, é algo recorrente aí que o pessoal acaba confundindo. Nossa, dentro de um day trade, essa declaração deve ser algo bem complexo. E o day trade acaba pegando as pessoas de calça curta, porque não tem isenção nenhuma, né? Nem nas ações, quando você faz day trade, essa regra dos 20 mil também cai por terra. E aí, a tributação, na verdade, a alíquota não é nem 15%, é 20%. Então, bom, tudo isso para falar que são muitas regras. São muitos ativos, com muitas regras diferentes. E aí, gera uma confusão bastante grande. E quais que são os principais erros que você vê os investidores cometerem no recolhimento de IR? Eu acho que o principal erro, acho que tem essa parte de não confundir as regras, mas eu acho que o principal erro, como a gente já falou aqui, é falhar em manter a regularidade. Por quê? Porque fica muito difícil você querer resolver, por exemplo, o IR anual em três dias, a respeito de um ano inteiro, que na verdade esse ano inteiro terminou em dezembro, e muitas pessoas deixam para o final ali de abril já. Então, fica muito complexo, e aí as pessoas acabam ficando nervosas, porque aí pensa, putz, se eu não declarar, será que vão bater aqui na minha porta e vão vir me prender? Então, eu acho que o principal erro, assim, que evitaria grandes confusões, seria manter a regularidade no cálculo, e porque, assim, antigamente, acho que antes da gente surgir e outras soluções também, realmente todas as contas você precisava fazer ou na mão ou no Excel. E aí se você é um investidor que tem uma frequência muito grande, isso realmente vira uma bola de neve gigantesca. Mas, por exemplo, com a nossa solução, se você dedicar ali cinco minutos por mês, você já consegue deixar registrado, deixar o controle feito, e aí quando chegar na hora do IR, já está tudo feito, entendeu? Do IR anual, está tudo feito já, é só um rearranjo de informações que você só avisa para a receita. E eu acho que também, talvez um outro grande erro, é querer, enfim, assumir que qualquer ativo que você negocie, a regra é mais ou menos a mesma. A gente já estava até aqui conversando off, mas, por exemplo, para ativos no exterior, as regras são diferentes, as pessoas confundem, ah, eu tive prejuízo, então vou compensar. Não dá, a regra é outra. Criptoativos é diferente. Criptoativos também é diferente, ainda mais nesse espaço que ainda tem bastante coisa para evoluir. Então, eu acho que acaba sendo um erro, que eu nem culpo o investidor, nem nada disso, mas é que... É o tamanho da Bíblia. É muito complexo mesmo, exatamente. É o tamanho da Bíblia do regulamento. É muito complexo mesmo, e aí o investidor se vê no final do dia pensando, bom, ou eu aprendo tudo da tributação, ou eu invisto, né? E aí ele acaba optando por investir, e aí, enfim, arrumando alguma solução, ou delegando essa parte da tributação, que é, como você bem falou, uma Bíblia, né? É, pois é. E aí tem várias dúvidas que a gente recebe aqui na Monê a respeito de tributação, etc. Uma das que veio, e eu já queria aproveitar que você está aqui para responder, é o seguinte, como que se tributam investimentos alternativos, como, por exemplo, o investimento em startups? Porque o ponto todo é, né? Você não vai achar dentro de uma lei que é antiga, que é decreto 3.000 de 99, estou errada? Não. Ó, dá, ó, lembrei. Minha veia advogada não falha ainda. Mas é um decreto de 99 para falar de startup, que é um negócio super posterior, e a norma nunca vai conseguir tratar e abarcar mesmo, né? Tudo que tem de mais recente, mais tecnológico, mais, às vezes, modinha, etc. Então, no caso de startups, especificamente, como que você tributa isso? Até hoje, né? O que a gente tem de tributação são os 15% sobre o ganho de capital. O que isso pode evoluir é que estão surgindo várias plataformas de investimento alternativo, startup, e que, inclusive, elas vão poder ter um mercado secundário. Daí a dúvida que fica é, será que esse mercado secundário vai ter a mesma tributação, assim como são as ações? Ou será criada ainda uma outra regulação em relação a isso? A gente ainda não sabe. Até essa expectativa do mercado secundário como um todo, as próprias plataformas têm. Muitas, em tese, não vou dizer que dependem disso, mas é uma forma de você conseguir aumentar muito a atratividade desses investimentos. porque tem, às vezes, tem investidor que, bom, quero investir em uma empresa que eu conheço ou até mesmo um canal de YouTube, por exemplo, mas também eu quero ter uma saída se eu precisar ou não quero assumir tanto risco assim. Então, eu acho que é uma coisa que está por vir e evoluir. Está dependendo aí da CVM, a expectativa que saia esse ano. Espero que realmente saia, porque evolui o ecossistema de investimentos como um todo. Mas, enfim, é isso aí. Bom, e aí, ainda na linha de como se tributa, agora a próxima, a gente vai ter que falar de criptoativos aqui. Vai ter que falar de criptoativos. Então, é fato, né? Você já sabe, e aí, para quem está assistindo a gente, a Receita Federal, ela se posicionou recentemente numa solução de consulta que não vale para todo mundo, é bom deixar claro. Vale entre as partes que fizeram a consulta. Mas, eles se posicionaram no sentido de entender que cada permutinha feita com cripto, então, você comprou real para comprar Tether, é uma transação. Depois, você usou Tether para comprar Bitcoin, é uma segunda transação. Você usou Bitcoin para comprar Ethereum, uma terceira transação. Ethereum para comprar BNB, quarta transação. E cada transação dessa, mesmo que milimétrica, eles computam como uma compra e venda diferente, né? E é um evento tributável na opinião da Receita Federal. Aqui no Brasil, a gente sabe que são poucas, se você chamar de permuta, né? Que é como estavam chamando na solução de consulta, são poucas as hipóteses que a Receita Federal admite, de fato, essa permuta. Mas, o meu ponto para você é considerando que tem gente, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, tem gente que opera com robô. Então, tem mais de 600 transações por dia. Tem gente que é heavy day trader de criptos. Então, assim, no fim do ano, você vai chegar, você vai ter... Eu já tive gente que chegou para mim e falou, Helena, eu tenho mais de 10 mil operações com cripto ativo, mais de 10 mil compras e vendas. É humanamente impossível eu fazer a apuração disso tudo. Não sei que taxa dólar usar, não sei que dia da cotação, se eu uso do horário daqui ou do horário do lado de fora. Enfim, tudo, assim, uma nuvem negra apairou agora no assunto IR de criptoativos depois dessa solução de consulta. Meu ponto é, você acha que isso faz sentido? A Receita Federal querer, por analogia, aplicar a regra antiga de não reconhecemos permuta, é tudo compra e venda, para um negócio dessa proporção? Você acha que faz sentido? Olha, eu acho que a Receita está fazendo o lado dela de acabar tributando, porque também, se a gente, na minha opinião, na ótica da Receita, o que ela acaba olhando? Tem bastante gente ganhando dinheiro nesse mercado, eu preciso tributar de alguma forma. Eu também não posso penalizar aquele que ganha dinheiro em Bitcoin e transforma em reais, e deixar aquele que só não transformou em reais meio que passar livre. Então, eu acho que do lado da Receita é isso que ela acaba se preocupando. Do lado do investidor, tem, de fato, essa complexidade gigantesca que é bom. E agora, como é que eu vou fazer? Porque são inúmeras transações, é bem essa permuta mesmo que você falou, então, você não tem tanto esses pares bem definidos, de um para o outro, ele vai evoluindo quase que infinitamente, e a complexidade é muito grande. Eu acho que, assim, a regulação ainda, obviamente, precisa evoluir muito em relação a isso. Teve essa consulta que a gente pode assumir que é o entendimento da Receita, mas na prática também a gente fica pensando, tá, como é que eu vou fazer a conta, e como é que quem vai conseguir me fiscalizar vai acabar fazendo a conta, então, é bem complicado. O que a gente tenta fazer, o que a gente assume na nossa plataforma? A gente segue esse entendimento da Receita, como é que a gente faz a conta no final do dia? E não pode compensar prejuízo, né? Esse é o grande problema. Esse também é um... É, o prejuízo morreu ali, você não pode compensar o prejuízo. Então, se você comprou, você comprou algo por 10, no meu exemplo, você comprou teter aí, tá bom, você comprou Bitcoin por 10, depois você comprou Ethereum por 15, e aí depois você comprou, aí você vendeu esse mesmo Ethereum por 7. Você teve prejuízo. Você teve prejuízo na operação, porque você entrou com 10 e saiu com 7, porém, você vai ser tributado em cima da diferença do 10 para o 15, que foi o primeiro ganho. É. É isso. E adiciona complexidade num mercado que é muito volátil, né? Sim. Então, dentro de um mesmo mês, parece que é um ano na bolsa de valores. Então, por isso que também deveria ser possível essa compensação, porque senão, pode até ser uma coisa que no final do dia você fala, putz, então, assim, se for principalmente day trader, que todo mundo fala, ah, que day trader não dá dinheiro, não sei o quê, você pega nesse mercado que você nem pode compensar os prejuízos, acaba até mesmo que inviabilizando um pouco esse investimento. Mas no fim do dia, o que a gente procura fazer? A gente procura sempre fazer a conta maçã, maçã, pera com pera. E daí, principalmente os ativos que são negociados em dólar, fora do Brasil, até algumas exchanges não tem a cotação em reais, aqui no Brasil mesmo, a gente tenta fazer um caminho parecido com o que a gente faz para calcular ganho de capital de investimentos na bolsa americana, que é o quê? utilizar as cotações em dólares pelo câmbio petaxe do Banco Central. Então, daí a gente transforma tudo em reais e aí a gente, enfim, faz a conta se a pessoa realmente teve um lucro ou não ali, né? Mas nesse exemplo que eu dei, onde eu comprei Bitcoin por 10, depois eu usei meu Bitcoin para comprar Ethereum por 15, e depois eu vendi meu Ethereum por 7, eu tive uma perda, ainda assim você tributaria o ganho. Sim, ainda assim. No entendimento da receita federal. Atualmente, sim. Atualmente, atualmente o direcionamento é esse, né? Você não... Você não pode compensar aí a perda, né? Então, é realmente bastante ruim. Agora... E a questão é que às vezes essas transações acontecem em questão de segundos, né? Como você bem mencionou, o mercado é super volátil, então às vezes é de um dia para o outro, ou questão de horas, assim, ou questão às vezes até de minutos, né? Dependendo do caso. Mas o... Acho que pegando o lado positivo, é a faixa de isenção, que para muitos é pouco, para muitos é muito, mas que são as vendas até 35 mil reais equivalentes, né? No mês. Então, se você, enfim, não quer calcular ou você não quer, enfim, correr nenhum tipo de risco aqui, chamando assim, ou complexidade, tente vender abaixo desses 35 mil reais equivalentes no mês. Lembrando que se você negocia aí criptoativos que não são negociados em reais, que você não consegue fazer a conta rápido em reais, você teria que pegar ali o dólar, petax, do dia, do Banco Central, e aí transformar, então, adiciona complexidade, sim. E aí tem que somar todas as vendas feitas no mês também, né? Exatamente. Não é, ah, eu fiz uma venda de 34,9999. Não, é tudo no mês. E outra de 33,99. Não deu, não bateu os 35, não se bater, aí é tributado em cima do valor cheio. Exatamente, é. Das operações que aí você teve lucro. Entendi. É, gente. Não é fácil. Não está fácil a vida de ser criptoinvestedor aqui no Brasil. Não está fácil aqui no Brasil, mas também não está fácil no mundo. Tem regras... Em outros lugares também... É, estão tentando tributar o máximo possível. Eu acho que, assim, faz parte da receita querer tributar, né? O nosso problema é o tamanho da insegurança jurídica que a gente tem. Exatamente. Eu acho que essa é a questão mesmo. Até não só, né? Se a gente for pegar a insegurança jurídica, por exemplo, está acontecendo agora na parte dos fundos imobiliários. Sim, é verdade. Qual que é a regra, então? Pode distribuir ou não pode? Ele vai usar o regime caixa ou vai usar o regime de competência? Isso acaba sendo ruim no fim do dia, né? Mas parece que voltaram atrás, né? É, voltaram atrás, mas só o fato de mudar, de certa forma, o entendimento, você já adiciona uma incerteza ali que, em tese, não precisaria, né? Mesmo porque é um... Se a gente vai pegar o mercado de fundos imobiliários, quem que é o investidor típico? Ah, é a pessoa física brasileira que quer ter uma renda mensal ali e não quer investir em imóvel ou já percebeu que faz muito mais sentido você investir em fundos imobiliários com uma liquidez diária, quase que diária, né? Dois dias ali, mas muito maior que um imóvel, enfim. Então, é o tipo de coisa que a confusão gerada não precisa. Então, e aí quando a gente vai para esse lado cripto, outros mercados também, poderia simplificar a própria última reforma que, enfim, era gigante, pegava vários pontos, mas que as ideias para essa parte do investimento era mesmo para simplificar, mas tudo indica que, enfim, ninguém vai conversar a respeito disso tão breve, eleição vindo desse ano. Então, era esse ponto que eu queria comentar com você agora, reforma tributária, né? Se ela for aprovada, o que muda na vida do investidor? Olha... No geral, tá? Não precisa comentar a reforma tributária inteira. Eu acho que pegando aí o investidor de Bolsa, principalmente aqui no Brasil, facilitaria dois pontos. A compensação, porque aí você teria uma única regra para ações, swing trade, para day trade, para fundos imobiliários. Então, todas essas inúmeras regras que a gente tem hoje, isso ficaria bem mais simples, e também a frequência do cálculo ia diminuir. Então, ela ia deixar de ser mensal, passaria a ser trimestral. Só que aí, de novo, na própria reforma, algumas incertezas surgem. Ah, a isenção para ações, ninguém mencionou nada. Então, os 20 mil que seriam mensais, continuariam sendo mensais, virariam 60 mil trimestrais, virariam 20 mil trimestral. Ou não teria mais a isenção. Ou não teria mais a isenção. Então, alguns pontos ainda não ficaram claros. Pegando essa ótica do investidor em si, eu acho que facilitaria bastante. Porém, quando você vai analisar a parte das empresas, de fato, onde os investidores estão investindo, e aí a crítica foi muito grande, é que, na verdade, qual que era a proposta? A gente vai começar a tributar o dividendo, a gente vai tirar ali o benefício do juros sobre capital próprio, e, em tese, a gente vai conseguir reduzir a alíquota de imposto de renda que a empresa paga. Só que aí, em números economistas, enfim, todo mundo fez conta, e aí, em vários casos, no fundo, o peso tributário para a empresa seria maior, então, teve muitas críticas, acabou não evoluindo, acho que, quem foi mais, talvez, mais vocal a respeito disso foi o pessoal lá do fundo verde, que, enfim, não deveria ter saído uma proposta assim, ou se ela tivesse saído, acho que até o pessoal do governo comentou, ah, a gente colocou a proposta para daí discutir, e aí, enfim, deixar ela mais... a tributação de dividendos até onde eu me lembro, a minha época de faculdade, olha isso, me formei em 2006, então, faz tempo, a tributação de dividendos aqui no Brasil já teve vários julgados no passado, dizendo que ela era absolutamente ilegal, porque era um bis em idem, você estaria tributando o mesmo lucro duas vezes, você tributa ele na pessoa jurídica, você chega num valor líquido, distribui pela física, que aí tributa de novo, só que na grande maioria dos países o dividendo é tributado, aqui no Brasil que é uma regra de isenção, como que você acha que fica isso, você acha que vão conseguir tributar dividendo aqui ou não? Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que eles vão, acho que no final do dia o que precisará acontecer, e essa é uma opinião pessoal minha, enfim, posso estar totalmente errado também, eu acho que vão precisar fazer uma outra reforma por completo, não acho que vai dar para ajustar muito, e dependendo que quem for o próximo presidente, ele vai querer levar esse tema para frente ou não, eu acho que em questão tributária no Brasil, eu acho que a parte do imposto de renda ou dos dividendos, ela não é o pior ponto do nosso sistema tributário, eu acho que questão de ICMS, questão de IPI, porque aí você tem um sistema que também ele é muito complexo, e aí para algumas categorias você dá isenção, seja linha branca, seja automóvel, e aí você cria desigualdades, e que você limita ali, de certa forma, o ambiente econômico competitivo, para ele conseguir se planejar e até mesmo competir, tem, por exemplo, empresas que montam componentes eletrônicos, Intelbras, por exemplo, Multilaser, se você tirar a isenção de imposto que essas empresas têm, elas não param de pé, por quê? Porque a competição do produto importado é brutal, o custo de produção muito mais baixo, só que aí, enfim, fica todo mundo com aquela ajudinha, por muito tempo o setor de automóveis foi assim, linha branca também, então... Mas a gente viu o que aconteceu com o setor de automóveis na hora que tiraram o benefício também. mas eu acho que assim, precisaria ser muito mais claro para facilitar o empresário mesmo a fazer conta, planejar, e de fato assim, isso acaba, isso é ruim para quem é empresário e para quem tem renda mais baixa, porque aí ninguém vê, nos Estados Unidos isso é muito claro, mas aqui não é tão claro, o peso do imposto sobre a gasolina, por exemplo, que está todo mundo comentando, ou sobre o arroz, o feijão, para quem tem uma renda mais baixa, ele é muito maior do que quem tem renda alta, então, como que acontece lá nos Estados Unidos? O imposto sobre os produtos ele é menor, só que sobre a renda ele é bem alto, você pega ali quem mora em Nova York é 50% de imposto de renda, enquanto que aqui no Brasil a maior parte dos casos a gente está pagando 27,5%, sobre os investimentos a 15% na maior parte dos casos, então, neste ponto, a gente não pode reclamar mais o imposto sobre os produtos, dividendo isento, ainda, quem tira dividendo é investidor, para quem é rico é bom, mas para quem tem... quem tira dividendo é quem é sócio de empresa de alguma maneira, se tem ações ou você de fato é sócio. Então, o ideal seria uma reforma por completo pensando nisso para deixar a sociedade também mais igualitária. da coisa. Exatamente, e simplificar. Entendi. Bom, a última pergunta que eu tenho para você dentro desse arcabouço jurídico tributário que a gente está discutindo todo aqui, com essa complexidade tributária toda no Brasil, como é que você sugere que o investidor se organize para ficar sempre em dia com o físico? Muito boa pergunta. Eu acho que, primeiro, é entender como que funcionam as regras, porque depois o investidor acaba não investindo ou deixando de investir ou por fadiga ou porque eu não sei como é a regra de investimento lá fora, então eu não vou diversificar o meu patrimônio lá fora. Só que aí você vê o dólar indo de 4 para quase 6, aí você fala, putz, perdi o meu patrimônio em dólares gigantesco, uma perda quase que irreparável se você pegar até períodos mais longos, só que a regra não era tão complicada assim, a regra de investimento lá fora em ações nos Estados Unidos é até mais simples que investimentos aqui no Brasil, então acho que o primeiro passo sempre vai passar pela educação e acho que o segundo passo é a organização, é o que eu mencionei antes de fazer os cálculos, de sempre ficar ligado em relação a isso, porque uma das coisas que a gente percebe na nossa plataforma é que quando o investidor ele consegue fazer isso e ele está tranquilo com as regras do jogo, ele fica mais confiante na hora de investir e também para comprar e vender. Para você jogar bem um jogo você tem que conhecer as regras e o imposto faz parte. Sim, sim. Aí tem gente que reclama um pouco, mas se a gente for comparar com até a população mundial até a população brasileira, quantos têm a oportunidade de conseguir investir? Então, se você está querendo elevar o patamar dos seus investimentos, acho que isso vem com algumas responsabilidades que, enfim, faz parte, assim como você tem que estudar uma empresa para investir corretamente, você tem que acabar estudando essa parte tributária. A gente vem para facilitar muito isso, então, hoje eu posso te dizer que na nossa plataforma se você é investidor e você não quer saber nenhuma regra, você consegue usar? Consegue, porque a gente faz todas as contas para você. Agora, é o ideal? Não, o ideal é que você saiba as regras, que você envia as dúvidas para a gente, que você assista os vídeos que a gente tem lá na plataforma, leia os conteúdos ou o blog, enfim, para que você mesmo se sinta mais seguro e possa investir com tranquilidade. Legal, e aí, queria aproveitar a oportunidade para convidar a todos que estão assistindo que tiverem dúvidas sobre imposto de renda, a gente vai, o Vitor aqui, gentilmente vai, via Monet, responder uma série de dúvidas até abril, aqui pela Monet, então é só mandar um e-mail com a sua dúvida para ir arroba monet com dois t ponto app, pode mandar para a gente e também convidar todos para a live que vai acontecer hoje, dia 24 do 2, às 19 horas no Instagram da Monet. Vitor, muito obrigada pela tua presença e a gente se despede aqui. Até. Eu queria agradecer e estar à disposição. Inscreva-se